Eu recebo muito, diariamente, nossa Amanda, você tem muita sorte. Aí esses dias eu escrevi lá nos stories, falei, quanto mais eu trabalho, mais sorte eu tenho. Ó, eu diria que a principal ferramenta que você tem é planejar. Mas toma muito cuidado pra você não ficar empossado nessa etapa. Por quê? Porque quem não experimenta, gente, não conhece de empreendedorismo. Quem não empreende, nunca vai ser um empreendedor. Olá, seja muito bem-vindo a mais um podcast Lucro Certo. Lembrando que nós estamos aqui no YouTube toda terça-feira às 17h45, sempre com um episódio novo pra você, trazendo empreendedores da vida real, aquelas pessoas que chegam aqui e contam a vida como ela é. Ou seja, trazem a verdade sobre o que é de fato empreender no nosso Brasil. Se você pensa em empreender, se você é empreendedor, certamente você vai tirar desse podcast aqui diversas dicas e diversos insights que podem de fato ser aplicados no seu negócio e fazer uma grande transformação no teu negócio. Lembrando que nós também estamos disponíveis em todas as plataformas de áudio. Se você ainda não curtiu esse vídeo, você já deixa o seu like aí no YouTube. Se você não gostar do podcast, depois você volta e tira o like, tá? Se inscreve no canal que toda terça-feira às 17h45 você vai receber a nossa notificação aí do YouTube sobre um novo episódio aqui pra você. E o nosso bate-papo de hoje, eu vou trazer uma pessoa aqui, a minha expectativa é entender como é que uma pessoa mudou a planta de uma empresa em poucos dias pra conseguir sair de cosméticos pra algo que engelou no meio da pandemia. Além de diversos outros temas que ela vai compartilhar aqui sobre a vida de empreendedora dela, tá bom? E como uma boa mineira, a prosa vai ser longa. Então, se prepara aí, Amanda, muito bem-vinda ao podcast Lucro Certo. Tudo bem, tô super feliz de estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite, obrigado por esse espaço pra gente falar do empreendedorismo da vida real, né? Eu acho super importante, então tô muito feliz. É esse que você falou, o empreendedorismo da vida real. É o que a gente gosta de trazer aqui no podcast. Agora, em poucas palavras, assim, quem é a Amanda? Conta um pouco da trajetória da Amanda pra nossa audiência aqui. Então, eu comecei a empreender já tem 16 anos. Comecei com meu pai, né? Meu pai tinha uma distribuidora de cosméticos há muitos anos atrás. E eu entrei pra fazer parte de produto, pra poder ajudar ele nas ações, pra ir pras lojas e tal. Dar uma força pra ele lá na empresa dele. E aí fui picada, né? E aí fui estudar mais esse ramo. Eu sou formada em enfermagem. Então, trabalhei com pesquisa, trabalhei com atendimento mesmo na estrutura da Prefeitura de Belo Horizonte. Também trabalhei na iniciativa privada na Unimed. E depois eu fui pra empreender. E quando eu comecei a empreender lá com meu pai e tudo, a gente viu muitos desafios da microempresa, que a empresa dele era bem pequena. E um dos nossos clientes me convidou pra entrar nessa maravilha que eu tô hoje, que é o que eu me encontrei realmente, que é fazer desenvolver marcas próprias. Então, assim, aí eu entrei pra indústria, mudei completamente, né, a minha carreira. Entrei pra indústria, já tô há 16 anos também, atuando com marca própria, né, indústria. E hoje eu tô aí construindo, tenho três empresas. Tem a assinatura consultoria, que é onde a gente faz, é um hub criativo de desenvolvimento de marcas. A gente faz todo o processo de desenvolvimento. Tem a Alfa Textilização, que é a nossa indústria, onde a gente industrializa cosméticos. E tem a Belong B aqui, em São Paulo, que é onde a gente tem um marketplace de beleza pra abraçar marcas independentes. Estamos indo pra nossa primeira loja física agora. Essa assinatura consultoria, como você comentou, muita gente não conhece esse mercado e não sabe dessa possibilidade de ter a sua própria marca de cosméticos. Conta um pouco disso. Como é que é isso, pra nossa audiência entender? Eu chego lá e eu quero um batom Sullivan. Dá pra fazer? Dá pra fazer. A marca própria, ela começou no Brasil no mercado alimentício. Não sei se vocês lembram que quando você ia no supermercado, por exemplo, aí você tinha um café líder de mercado e você tinha o café do supermercado. Do supermercado. As grandes redes faziam isso, né? Isso. Faziam não, ainda fazem. Ainda fazem, não. Fazem e estão fazendo com mais excelência, né? Hoje a gente tem marcas próprias que são líderes de mercado, né? Que são ainda mais bem posicionadas do que o líder de mercado. Porque pensa bem, quem domina a conversa com o cliente, domina o desenvolvimento de produtos. Porque você sabe o que vende, você sabe o que o cliente quer, o que o cliente valoriza, como ele valoriza, o que ele busca. Você consegue desenvolver personalizado. Hoje, qualquer empreendedor, qualquer pessoa que entenda que não é sobre ter um produto, é sobre ter um negócio, deve desenvolver uma marca própria ou pode desenvolver uma marca própria. É, isso que você falou é um ponto bem importante, porque eu acho que muita gente confunde entre aí eu quero ter o meu produto por uma questão de ego ou eu quero ter um negócio. E quando a gente fala ter um negócio, é ter toda a cadeia desse negócio, menos a produção. Seria mais ou menos isso? Exatamente. Eu terceirizo a produção e cuido de todo o resto, né? É, de todo o resto, né? Exatamente. A parte de produção, você poder terceirizar a produção é muito bom. Porque eu tenho indústria, né, junto com os meus sócios lá de Belo Horizonte e não é brincadeira. A gente até fala muito, assim, a indústria é um negócio pesado, custo fixo pesado, é maquinário e tal. É um empreendimento difícil de operar. Então, só de você conseguir tirar isso da sua cadeia já te ajuda muito. Porém, tem toda a outra parte de ter um negócio. Você tem que fazer logística, você tem que fazer comercialização, você tem que fazer marketing, você tem que fazer desenvolvimento de produtos junto lá com a empresa, né? No caso, a assinatura consultoria, ela é um atalho se você quer ter uma marca própria. Porque você chega lá, a gente já tem toda a expertise, a assinatura consultoria tem 15 anos, de te falar, de dar atalhos mesmo, para você não perder tempo, para você desenvolver. Então, a gente faz tanto a parte de desenvolvimento de produto em si. Então, aí, quero construir um batom, a gente vai fazer com você. Ah, de que jeito? Para que público? Qual que é o valor que você quer colocar? Ah, então tá, vamos fazer a formulação. Você quer o quê? Mate, brilhante, qual cor? Porra, tudo isso a gente te acompanha. A gente também faz registro de marca, desenvolvimento de identidade visual, desenvolvimento, toda a parte regulatória. Então, o design, ele já te entrega tudo certinho. Então, assim, a gente atalha muito. E abarca, a nossa intenção é que o cliente, ele não precise bater cabeça aqui, ali, fazer um patchwork para construir um produto. Depois ele vai para a indústria já formatado. E aí, sim, ele vai industrializar. Mas, dali para frente, você pegou o seu produto, você tem toda uma cadeia que também tem que ser comandada. Amanda, o que você observa que é um dos grandes desafios dos empreendedores, por exemplo, que buscam a assinatura? Buscam a criação de produtos. Alguns, vai muito movido pelo ego de ter o próprio produto, coisa do tipo? Sim. Ou tem muito isso, né? É, lá na assinatura e na Alva também é bem parecido. A gente divide, a gente tem as grandes empresas. Então, hoje a gente atende muitas empresas do canal Pharma, que são líderes aqui no Brasil, né? Então, essa turma não. É objetivo, eu quero isso, baseado em números. A gente sabe o que quer, tem estratégia e vida que segue. São outros desafios, né? Porque, às vezes, essas indústrias, esse tipo de cliente é mais moroso, processo, né? Enfim, tem outros desafios. Eu digo que quando a gente lida aqui, a gente lida com a grande indústria, com o governo federal, com o privado, nacionais, multinacionais, eu digo que muitos contratos são gestacionais. Ele leva quase nove meses para acontecer. Entre você estartar uma negociação e conseguir finalizar o contrato. É, você passa por comitê, aí você tem que fazer diversas apresentações do produto. E, às vezes, por exemplo, eu que fico muito, eu pego muito o mercado e o bastidor do mercado. Eu fico nessas pontas, assim. Então, às vezes, eu vejo que o produto, ele tem um time rápido para ele ser lançado e ele ser sucesso. E eu vejo perdendo tempo em comitê, que numa prova aí esqueceu. Não foi nesse comitê aí, vai no... Então, a gente tem esse problema. E, às vezes, você perde a curva do produto, né? O tempo do produto. E a gente que trabalha assessorando grandes empresas, eu falo muito isso, eu não sei se você sente, eu relaciono muito o empreendedorismo com o atletismo. Sim. E eu falo que atender, por exemplo, grandes contas é outro corpo de atender o influenciador, por exemplo. É outro corpo, sabe? É outra massa, porque é outro entendimento do mercado, é outra leitura. Então, as grandes é mais tranquilo. Agora, eu atendo muito o influenciador. Muito bem. Tanto o influenciador digital, quanto influenciadores profissionais. Por exemplo, um cabeleireiro que já é referência, um maquiador que já é referência, ele resolve fazer uma marca. Com essa turma, a gente tem muito uma dificuldade do pessoal entender que, a partir do momento que ele tem um patom, ele automaticamente se tornou empresário. Então, a pessoa preocupa muito com o produto. Então, eles são hiperfocados no produto, preocupam muito com formulação. Eu falo que trabalhar com esse público foi muito interessante para a Alva Cosméticos e para a assinatura consultoria. Porque a gente... Trazer um baita aprendizado. Não, a gente pegou um know-how em produto, que eu vou te falar. Pouquíssimas indústrias no Brasil têm essa sensibilidade que a gente tem. Porque é muito difícil mesmo de desenvolver isso. A gente tem um laboratório de P&D muito especializado. Pesquisa e desenvolvimento hoje é o setor da Alva que mais a gente investe, é o mais custoso. Em tempos de... Não só investimento financeiro, mas de tempo e de energia também. Gente, é só quem desenvolve do zero sabe a energia que é você construir uma formulação. Porque, às vezes, no final da estabilidade dá errado. Às vezes, você está lidando com o novo. E são moléculas ali conversando. Então, não é uma coisa tranquila de fazer. Às vezes, você está com uma formulação perfeita. Na hora que você envasa na embalagem, ela dá errado. Então, é um processo extenso, o desenvolvimento. Mas eles são hiperfocados nesse desenvolvimento e esquecem de desenvolver todo o entorno. A cadeia, né? O que vai sustentar aquele produto no mercado. Então, esquece que ele tem que ter logística, que ele tem que ter um lugar para estocar. Esquece que ele tem que ter um site operacional, que ele tem que ter uma equipe para fazer essa parte. Esquece que ele vai precisar investir em marketing. Cadê a estratégia de lançamento? Sabe assim? Esquece, às vezes, até que vai ter que fazer um press kit. Esquece de acionar um squad para poder divulgar aquele produto. Então, ele sai com o produto da indústria, armazena no quartinho do apartamento dele. E acha que vai vender. Às vezes, eles até vendem. Mas cadê? Mas acaba vendendo para um ciclo limitado. Limitado. As pessoas que ele acaba influenciando. Aí, não faz uma boa descrição, assim, de margens, sabe? Não faz um planejamento financeiro adequado. Aí, vende a primeira remessa, sim, e não tem dinheiro para fazer a segunda remessa. O produto fica sold out. Não tem um bom controle de estoque. Então, isso eu acho que empreender na veia é a dificuldade. Porque desenvolver o produto é desafiador, mas é uma etapa. E, assim... É parte do processo, né? É parte do processo. O foco é... O que eu acho que as pessoas têm que entender... Me perguntam muito. Ah, marca própria é para qualquer pessoa? Não. Porque empreender não é para qualquer pessoa. Eu, pelo menos, eu penso assim. Sim, sim. Não é para qualquer um. Não é. Não é. E esse negócio de falar é para qualquer um é mentira, viu, gente? Não acredita em isso. Não é, não é. Não é. Eu vejo, muitas vezes, Amanda, que o empreendedor reúne algumas características. E uma das características que eu acredito muito do empreendedor é... Muita gente fala sobre resiliência e tal. Eu acho que até antes da resiliência veio uma coisa chamada constância. Constância de ação, né? Não dá para você dizer, eu sou o empreendedor numa carreira curta. Não. Ah, eu faço hoje e amanhã eu amoleço. Eu faço hoje... Não. Você tem que... Eu vou usar o teu meio. Levanta, passa a maquiagem na cara e vamos para a luta que o dia a dia nos espera. Então, essa constância, eu acho que é um grande desafio que muitos empreendedores não se atentam a isso. Então, acabam tendo carreira curta. Então, você percebe isso no meio do teu negócio também? Percebo muito. E assim, é um desafio. Porque a constância, ela... Primeiro, você tem que ter constância mental. Perfeito. Então, você precisa entender que... Gente, empreender é caiu, levantou, segue o jogo. Se você... Não tem tempo pro choro. Se você der hiperfoco nas suas derrotas, você não vai vencer. Então, assim... E a gente tem que fazer essa autorreflexão sempre. Então, por exemplo... Ah, eu tô há muitos anos já empreendendo. Já caí, já levantei, já tomei tombos que eu achei que eu não ia levantar e levantei. Isso já aconteceu muito comigo. E ainda assim, às vezes, eu saio da minha caixinha e dou hiperfoco num probleminha do dia a dia. Aí eu falo assim, não, peraí, cilada. Vambora reverter essa energia. Eu tenho que dar... O que eu vou fazer pra solucionar? Porque se for aqui pra ficar chorando pitanga de problema, não precisa da Amanda estar aqui. Não vai resolver. Vambora. Então, é uma constância também de você reverter os momentos de queda. Então, eu falo que o empreendedorismo, ele é extremamente desafiador porque ele pega muito o mental, assim. Sabe? Mas pega o corpo também. É o que eu relaciono com o atletismo, assim. Um atleta que corre um dia, assim, e o outro, não. Ele ganha? Não vai performar, não vai performar. Entendeu? E até mesmo, se você parar pra pensar, você quer fazer negócio com quem você sente que a pessoa tá ali e ela não vai desistir? Ou você quer botar seu dinheiro em uma pessoa que amanhã você não sabe, é bamba? Ai, hoje eu não tô bem. Ai, hoje eu não vou trabalhar. Exatamente. Isso, gente. Ninguém quer, não. Até pra atrair pessoas corretas pro teu negócio ou pra parcerias, pra investimento, ou seja o que for, você tem que demonstrar essa constância e esse resultado. E assim, essa semana eu falei, eu tava falando no meu Instagram, porque as pessoas veem a gente em recortes. E no recortes... É a parte mais bonita da vida. E às vezes, eu recebo, gente, eu recebo muito, diariamente, nossa Amanda, você tem muita sorte. Aí esses dias eu escrevi lá nos stories, falei, quanto mais eu trabalho, mais sorte eu tenho. É. Porque assim, é como eu tava te falando antes do podcast, né? Ontem, meia-noite, eu tava com um cliente hoje, seis horas da manhã, eu já tinha acordado pra gente poder estar aqui no horário e tal. E é isso, a Globo mostra, né? Essa é a parte que ninguém vê, né? É. E graças a Deus a gente tem maquiagem, né? Os recursos, hoje eu não chego aqui com uma olheira tão dependurada assim, pra poder todo mundo perceber isso. Eu acho que, eu falo muito da resiliência, porque eu acho que, realmente, a questão de você não desistir, porque, gente, todo empreendedor, todo, 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 já pensou em desistir em alguém? Vai ter o dia que vai acordar com vontade de chutar o balde e mandar tudo pro espaço. Isso é fato, é humano, é humano. E é normal, e tá tudo bem, tá tudo bem, o importante é só você não desistir, é só você vencer. É essa capacidade de se reinventar, né? Quando todo mundo acha que, de repente, o jogo acabou, é ele que vai, nos acréscimos, fazer a diferença. É, reverte essa energia. Exato. E, assim, quem vence, quem vence, já passou bem. Não é fácil para ninguém. Não tem, não tem. Eu acho que desestimula as pessoas a empreender, achar que, tipo, ai, só dá errado pra mim. Não, a gente tá dando errado pra todo mundo. Só que a pessoa não vai ficar falando. Eu não vou abrir a internet e falar, gente, hoje, o meu funcionário não foi trabalhar, e aí eu tive que assumir o quê? Eu tive que assumir a posição, atraser a minha agenda, fiquei com um monte de coisa. Ai, tô com dor de cabeça. Exatamente. Essa é a parte que ninguém conta na web. Só que as pessoas também acabam, de uma certa forma, acreditando só naquilo que elas estão vendo ali, não imaginando que, por trás daquilo, tem um ser humano normal, né? Com sentimentos, emoções e com vários desafios de negócio. Que, muitas vezes, os desafios desse cara de negócio são até maiores que os seus desafios atualmente. Pode acreditar nisso. Só que, dentro desse contexto, ele tá tendo a capacidade de ter constância, resiliência e se reinventar diante de todo esse processo. Por falar em reinvenção, a senhora fez uma mudança drástica no seu negócio na pandemia. Eu sei que falar de pandemia hoje é meio que chover no molhado, mas deixando a pandemia de lado, contando a reinvenção que você fez desse desafio. Porque essa é uma característica do empreendedor e justamente o que nós estamos falando aqui. O que você fez de mudar a planta de uma indústria. Nós não estamos falando de um escritório de 30 metros quadrados. Nós estamos falando de uma indústria em três dias. Como é que foi isso? É, nós, né? Não fui eu, assim, né? Lá, eu falo... Uma coisa interessante que eu tava querendo falar é, assim, os sócios, gente, eles também são peças chaves, assim, sabe? Eu tenho sócios maravilhosos, os três negócios, sócios com quem eu posso me abrir, mostrar as minhas fraquezas, tem horas, sabe? Mostrar a vulnerabilidade e eles apoiarem. E eu acho que os sócios, eles têm muita estrutura de um apoia o outro e aí vai. Então, na pandemia... É legal você falar isso. Desculpa te cortar, mas é legal você falar isso pelo seguinte motivo. O que você acabou de dizer aqui, você quebra muito que muita gente tem. Eu tenho dois sócios. Um negócio, eu tenho outro negócio, eu tenho outro que tem negócio sozinho. Muita gente traz aquela de que é terrível ter sócio. Não. Sócio é muito complicado. Tenha o seu negócio sozinho. Tá aqui, ó. Acabou um mito. Cai um mito do lado de lá, cai um mito do lado de cá. Depende da sua capacidade pra escolher os seus sócios. Isso. Se você está escolhendo mal, amigo, certamente começou... Eu digo que tá tudo certo pra dar errado. É. Né? Não vai dar certo. Então, essa história de que sociedade também é ruim é um grande paradigma de muita gente que só teve experiência negativa por não ter critérios adequados de escolher a pessoa que é caminhar do lado dela. Com certeza. Então, vamos parar e analisar esse contexto, né? Um pouquinho. E eu faço questão de falar isso porque eu sou muito grata aos meus sócios. Realmente, eu fui muito abençoada com os sócios maravilhosos. Inclusive, lá na Alva, tem a Dani, o Ronaldo, o Roberto e o Saulo, que é meu marido. E são pessoas extremamente complementares, com habilidades extremamente complementares. Então, sem eles, a Alva não estaria onde ela tá hoje. Então, eu que tô aqui falando, né? Então, parece que fui eu que fiz. Não, nós fizemos juntos, real. É um time, né? É um time. É um time, é cada um segurando a onda do outro no momento que precisa. É cada um complementando. Então, por exemplo, às vezes a gente tem uma ideia, aí a gente leva pro Ronaldo, pro Saulo e pro Roberto pra eles validarem a parte financeira e tudo mais. Então, precisa, sabe? Eu não conseguiria vencer sozinha, de fato. É cada um com a sua expertise, cada um com o seu know-how, trazendo, somando pra formar um time. E tem problema? Tem problema. Você sabe o que eu defendo muito hoje, Amanda? Aqui, antigamente, falava-se muito sobre líder, alguém que tá numa posição hierárquica acima, liderado e empresa. Eu digo que isso não existe, esse modelo não existe mais. Hoje, a gente precisa pegar líder, liderado aqui, transformar isso num time, pra que aqui do outro lado você não tenha uma empresa, tenha uma organização. Só que essa organização, ela começa aqui. Então, é muito legal quando você traz isso, eu não fiz. Nós fizemos, você mostra o seguinte, existe uma unidade de time dentro de uma determinada organização. E aí, vocês viraram o negócio em três dias. Viramos. Só pra finalizar essa parte de sócio, aqui também eu tive na assinatura, quando a gente começou, eu caminhava junto com a Ana Séris, que é maravilhosa, uma amiga querida, que me ajudou muito. Hoje, a Ana tá na empresa solo, na assinatura tem só eu e o Saulinho. E na Blong, aqui, a gente tem um time especialíssimo, maravilhoso, que foi outro encontro de pessoas complementares. Vou contar depois mais um pouco. Mas, voltando ao tema, que é a gente falar da pandemia, foi assim, a gente descobriu a pandemia numa sexta-feira. E aí, a gente sentou os sócios todos. Nessa época, a gente ainda tinha mais um sócio, que era o Lucas, que é uma pessoa também maravilhosa e tal, engenheiro. E a gente falou assim, pá, colocamos na mesa, pandemia, empresa de cosméticos, a gente vai ter que fechar. Tudo novo? Como é que a gente lida com isso? Como que a gente lida? E ainda tinha, naquela época, uma coisa do tipo, vai demorar três dias, vai demorar quatro dias. Por quê? A gente vira a fábrica, tá quatro dias? Quatro dias não compensa. Agora, pra um mês, dois meses, três meses, quatro meses... Aí, nós ficamos discutindo aquilo ali, pá, decidimos o seguinte. A gente não sabe quanto tempo vai durar. Provavelmente, vai durar mais tempo. Vamos nos preparar pra isso. Isso foi numa sexta-feira. O que nós vamos fazer? Ah, vamos produzir álcool. Assim, gente, pra quem conhece a indústria, o maquinário de produção de álcool, o maquinário de produção de maquiagem é completamente diferente. E até mesmo a estrutura da Alva. A Alva, lá atrás, optou por baixar os mínimos pra poder atender os influenciadores, atender o pequeno. Então, nossos reatores são menores. A gente tem toda uma estrutura delicada pra fazer... Preparada pra um cenário específico. Não pra pandemia, né? Não, e não pra fazer álcool. Porque álcool é um reatorzão grandão, não precisa de tanta especificidade igual o nosso e tal, enfim. A gente abriu o papel, que é o papel... Só pra vocês entenderem, aquele papel que a gente arranca as etiquetas de um lado, do outro lado, ele é grandão, assim. A gente colocou aquilo em cima da mesa. E os meus sócios, junto comigo e tal. A gente redesenhou a fábrica inteira, o fluxograma da fábrica, como que ia ficar, onde que a gente... O que que a gente ia guardar de maquinário, as chapas pequenas... Porque nem tudo ia ser utilizado. É, e até pra poupar o maquinário, né, do desgaste, o que a gente ia guardar. A gente desmobilizou e na segunda-feira a gente tava fazendo a nossa primeira produção de álcool. E a gente foi muito apoiado, eu gosto sempre de mencionar o Xande, da farmácia indiana, Alexandre Matar, que é grandiosíssimo empresário, um cara sensacional. Ele ligou, assim, eu liguei pra ele, né, a gente conversou, a gente conversa muito, e ele falou assim, Amandinha, o que você produzir aí de álcool, manda direto pra indiana. Então, assim, a gente conversava no início do dia, ó, o que que vai sair da produção? No final do dia, o caminhão tava passando, coletando, levava direto e vendia. Então, foi assim, foi a salvação. A gente não demitiu ninguém. A gente conseguiu manter a equipe, manter a empresa. É claro, tivemos lucro igual empresas se aproveitaram. Não, não tivemos, não tivemos. Nós não tivemos, de fato. Pelo contrário, a gente colheu um pouco de prejuízo, porque a nossa estrutura não era aquela. Mas o que que importou pra gente naquele momento? Você mitigou, minimizou o máximo o prejuízo. E mantive a fábrica rodando, mantive os empregos. E o importante, né, pra quem tá nos ouvindo ou nos assistindo, né, Amanda? Foi feito o que dava pra fazer. Empreender é isso, é fazer o que dá pra fazer. Eu brinco, Amanda, que eu falo isso pra muita gente, que empreender não é fazer do limão a limonada. Pegar um limão e fazer abacaxi e cortelã. O desafio é muito maior. É muito maior. Não é simples de fazer uma limonada. Então, vocês fizeram o que dava pra fazer naquele momento. Não, e assim, você... Gente, toda vez que tem uma crise... Tudo bem, tem uma crise operacional, sim, a gente tinha uma crise operacional. Mas a gente também tem uma crise mental das pessoas. Mental e emocional, fato. Emocional. Cada hora tinha uma crise pra combater. Então, uma hora eram os funcionários com medo de atrapalhar. Outra hora era um funcionário que pegou e aí todo mundo apavorava o que ia acontecer. Outra hora eram as próprias autoridades não sabendo lidar com aquilo. Então, não sabendo se multava gente por estar funcionando. Aí chegava lá e via que a gente tava com álcool. Já tínhamos passado todo aquele estresse. Era não ter logística. Era o pessoal... Assim, era roubo. Medo de roubo, porque, né, tava complicado. Então, assim, além de controlar o operacional, ou seja, preciso mudar minha cabeça, sei produzir maquiagem, pra produzir álcool, beleza, tem o operacional. Ainda tem o emocional. Essa gestão emocional que também é desgastante no dia a dia. Eu emagreci 14 quilos. Você foi o contrário de muita gente na pandemia. Muita gente engordou, né? Você emagreceu 14 quilos na pandemia. Eu trabalhei quadriplicado. Nível de estresse, certamente. Nível de estresse, nível de, assim... Hoje eu sou uma pessoa comercial, né? Eu fico muito no escritório, muito nos clientes e tal. Eu entrei pra dentro da fábrica e só saí quando a gente voltou a produzir maquiagem. Então, assim, eu também migrei o meu posto fazendo comercial de dentro da indústria e tal. Realmente foi um esforço. Mas nós saímos muito mais fortes. Inclusive a diretoria. A gente, eu acho que ali a gente entendeu, assim, cara, aqui é uma diretoria sólida e forte. Tiveram pessoas que saíram, né, durante a pandemia, sim. Teve um diretor que não quis mais continuar. E o outro diretor que depois, logo na sequência, saiu por mudanças estratégicas. Faz parte do negócio, faz parte do negócio. Tá tudo bem. Mas a diretoria que ficou, ficou mais forte, ficou mais unida. Sabe assim, você olhar no olho e falar assim, cara, você não pulou do barco, eu também não pulei, a gente tá mais forte. Tamo junto, né? O famoso tamo junto. Tamo junto. É, eu acho que a gente aprendeu também a pensar junto, porque às vezes fica muito setorizada a empresa. A empresa vai crescendo, você começa a não encontrar tanto com o seu sócio, você começa a viver os problemas só do seu setor. Na pandemia a gente teve isso, a gente falou, cara, a gente precisa da diretoria inteira na empresa, presencial e junta, na mesma sala. Eu acho que a criatividade, eu tenho comentado muito isso com amigos, empresários e tal, e até com pessoas do meu dia a dia, que eu falo o seguinte, a pandemia, se a gente pode trazer algo positivo da pandemia, é o quanto ela transformou muitas empresas em empresas mais criativas, como ela transformou muitas empresas em empresas mais inovadoras, e como ela transformou empresários em empresários com olhares mais estratégicos, que é exatamente o que você tá trazendo aí. Você não só muda a cultura de um negócio, como você muda a cultura das pessoas que estão dentro daquele negócio, como você também... Eu acho que muitos empresários, lógico, muitos não sobreviveram, mas os que sobreviveram em termos de negócio, não tô falando de vida, em termos de negócio, sobreviveram com mais maturidade pra fazer gestão do negócio. Eu percebo isso com muita gente que eu conheço. Eu acho que essa é uma palavra boa, maturidade. Maturidade. Porque eu falo que a maturidade, ela te diferencia como pessoa. Se você consegue ter um olhar, por exemplo, um olhar até empático pro seu sócio, e falar assim, tá meio surtado, eu preciso... Hoje, meu papel aqui, eu vim na empresa pra acalmar meu sócio, sabe? Hoje, eu estou aqui na empresa pra acalmar o meu líder. Qual é o meu papel hoje, né? Exatamente. Na época, a gente não tinha uma estrutura de liderança. Nós não tínhamos, porque a nossa empresa, exatamente o que você falou, nós éramos uma organização, a gente tinha diretoria, a diretoria era muito próxima da equipe, então, ok. Na pandemia, a gente entendeu o seguinte, não, eu preciso ter uma estrutura de liderança. Eu tenho o cara mais top de mercado pra chamar... Não, eu vou pegar as lideranças de dentro da minha equipe. E eu sei que a gente elegeu líderes que não estavam prontos pra ser líderes, que não tem nem, às vezes, perfil pra ser líderes, e hoje a gente já tem uma outra estrutura de gerência, dando suporte pra liderança e tal. Então, a gente aprendeu muito. Se você tem uma ideia, dá pra você rir. A gente... Eu peguei um rádio, um rádio, dei rádio pros líderes e tal, e eu ficava no rádio assim. Capitão, fulano de tal, como é que tá a produção aí embaixo? Até hoje eu chamo um dos nossos queridos lá de capitão e falo, estoque, e aí? Você tá embalando e tal? E você, fulano, né? Como é que tá? E quantos por hora? E quantas caras a gente já fechou? Num rádio. Num radinho. E a gente, assim, e foi um jeito também que eu encontrei de deixar as coisas mais leves, sabe? Porque, às vezes, a gente... A brincadeira do rádio, às vezes, ela servia, assim, pra gente falar assim... Gente, tá vencendo! Era uma forma de descontração, né? É. E aí eu peguei... Nós pegamos uns papéis, assim, eu colei nas... Eu perguntei pro meu pai, que meu pai já foi do exército. Falei, pai, como é que é? É general? É capitão? É não sei o quê. Escrevia num papel, colava. Ele te deu aí a hierarquia. É, aí escrevia no papel, colava na porta, tipo assim, capitão, fulano de tal, tal. Pra tornar um pouco mais leve, sabe? Porque não adianta. Se você implanta um clima de pânico, acabou. Na verdade, o pânico já tava instalado, né? Já tava. E essa metáfora que você fez meio com o exército faz total sentido, porque era uma missão ali. O que vocês estavam fazendo era uma missão, e foi uma missão que, querendo ou não, garantiu o emprego de muita gente, e garantiu também o mínimo de prejuízo possível pro negócio. Porque prejuízo certamente teve. Muito. Não, a gente teve muito prejuízo, e assim, a gente tá revertendo até hoje esse prejuízo. Sim, essa... Eu digo que, às vezes, o impacto, ele é imediato, só que a resolução desse impacto, ele deixa um lastro, né? Deixa. E aí você tem um tempo pra conseguir estabilizar o negócio. É, exatamente. E, assim, é o que eu falei. A gente aprendeu muito, a gente atuou naquele momento do jeito que dava pra fazer. Óbvio, se hoje, Deus me livre e guarde, eu tivesse que passar por outra pandemia, eu faria muita coisa diferente? Faria. Mas eu tenho a consciência tranquila que eu dei meu melhor ali naquele momento, e eu acho, assim, é engraçado a gente falar sobre empreender, porque a gente fica até com a boca salivando de tanta coisa que a gente poderia falar, né? Mas eu acho que é isso, é você olhar pra trás e saber, assim, cara, eu poderia ter feito melhor? Poderia, mas não fica amargando isso, não. Faz melhor da próxima vez. Eu comento muito isso, Amanda, sem querer polemizar, mas eu uso muito a política como exemplo pra falar da pandemia, porque eu acho que a política nos ensinou muito durante a pandemia. Em que sentido? A gente pode olhar e só criticar, mas a gente pode olhar e buscar um aprendizado. Vou te dar um exemplo aqui por São Paulo, você que é de BH. Aqui em São Paulo nós tivemos um governador na época que fechou tudo, o Dória. E ele foi cancelado por muita gente, mas também foi aplaudido por uma série de pessoas. E eu, sinceramente, eu não estou aqui fazendo defesa de maneira nenhuma, mas eu acho que ele fez o melhor que ele poderia fazer naquele momento. Porque se você olhar do outro lado, você tinha o Bolsonaro que mandava abrir tudo e também foi cancelado por um monte de gente e isso possivelmente custou, inclusive, a reeleição dele. Então, quando você olha, você tem dois políticos, um, um empresário extremamente experiente, que é o Dória, muito conhecido, Bolsonaro, um político experiente, de muitos anos de casa, adotaram estratégias completamente diferentes que foram aplaudidos por um lado e cancelado por outro. Então, assim, vamos dar a essas duas pessoas o direito de serem humanos e de que naquele momento estavam fazendo o melhor que eles acreditavam poderiam fazer. Então, para mim, são atos de empreendedorismo também. Com certeza. Vai ter muita gente que vai assistir esse trecho aqui do podcast e vai dizer assim, é, mas você não perdeu parente, mas você não perdeu... Não estamos falando sobre isso, lamentamos sobre todas as vidas que foram. Mas nós estamos olhando o lado e a atitude de cada um deles. Um fez uma coisa, o outro fez completamente diferente e os dois tomaram um pau na mídia o tempo todo. Então, assim, empreender é isso também, né? É, e cargo de liderança também. Aí é quando eu digo que toda vez que eu trago esse tema gera uma certa polêmica, eu digo assim, que ser líder não é um concurso de popularidade. Não. Muito pelo contrário, é muitas vezes sobre tomar decisões impopulares, que às vezes vai desagradar, mas que tudo bem, faz parte do jogo e você precisa ter matuidade para saber que essa tua posição requer muitas vezes tomar atitudes impopulares, né? Exatamente. Assim, quando a gente promove alguém, graças a Deus, lá na empresa, a gente tem esse hábito de pegar quem está dentro de casa e crescer. Eu sempre cito a Céssia Bretas, por exemplo, que foi minha estagiária e hoje é gerente da companhia. A própria Cecília Malagoli que começou e hoje é gerente. Inclusive, eu estou aqui, ela está lá, né? Comandando a equipe e tudo. É que desveste a carapuça de que eu tenho que agradar, eu tenho que ser bonzinho. cara, não. Ser líder, muitas vezes, não é ser bonzinho e esse é o melhor para a equipe. É fazer o melhor para a equipe como um todo, sabe? É tirar a sua vaidade de querer ser querido da frente e fazer o que precisa ser feito. Senão, você não vai conseguir ser um bom líder porque muitas vezes quando a coisa está descarrilhando, ela precisa muito mais de uma pessoa que chega e fala assim, estamos indo para o lugar errado, volta. volta e vamos fazer de novo. Isso aqui é importante, isso aqui não pode sair errado e tal, e um tom firme, não é que você vai maltratar ninguém. É diferente. É isso que as pessoas confundem muitas vezes. Não. Quando eu digo que não é um concurso de popularidade, não quer dizer que você precisa ser grosseiro com as pessoas, mal educado, ou destratar as pessoas. Não. Você precisa ser firme. E ser firme, muitas vezes, tem a ver com ter coragem para tomar decisões e para fazer coisas que muita gente não teve coragem para fazer. Exatamente. E ser firme é também assim, porque eu sinto que as pessoas quando elas são frustradas, aí elas acham aquele monte de historinha que conta para si mesmo, tipo, ah, mas se ela tivesse falado de outro jeito, ah, não precisava ter falado assim, ah, estou assustado com o jeito que ela fala. Ah, sinto muito. Sinto muito, entendeu? Lamento, lamento. Lamento, ai que pena. Exato. Porque assim, eu preciso falar isso e está fazendo errado e está fazendo errado mais de uma vez, então eu sinto muito. Se você não está disposto a escutar o feedback e a gente corrigir isso aqui junto, porque eu vou estar do seu lado. Então você vai para quem te passa a mão na sua cabeça, volta para a sua casa que é sua mãe que vai fazer esse papel na sua vida. Eu sempre digo o seguinte, quando você está à frente de um negócio, principalmente os empreendedores, eles não colocam em risco só o seu capital. Eles colocam em risco muitas vezes a sua reputação, eles colocam em risco muitas vezes a sua família, o bem-estar da sua família, o colega, o colega, os relacionamentos, uma série de fatores. E o que muita gente não entende é que as pessoas acham que um negócio é só sobre tocar algo, faturar e botar dinheiro no bolso, e não é isso. Tem uma série de desafios e uma infinidade de responsabilidades que a gente numa posição de empreender carrega que muita gente não compreende. E muita gente acha que, espera aí, vamos dar para o empreendedor também o direito, o direito do estresse, o direito de muitas vezes ali, o cara está vivendo sob pressão, diante de diversos desafios e que esses desafios precisam ser superados. Então, assim, o mundo não é cor-de-rosa, embora muita gente acredite que ele seja cor-de-rosa. É, e assim, muito se fala sobre empatia de cima para baixo, né? A empatia é só, a empatia, ela tem hierarquia. Aí, a empatia hierárquica é uma das piores coisas que inventaram. É cruel, é cruel, porque, assim, eu tenho que ser empática o tempo inteiro com a equipe, mas a minha equipe está sendo empática comigo? Talvez não, sabe? Porque numa hora que eu tenho que começar, na hora que eu estou dando festinha, happy hour, eu sou a melhor líder do mundo, mas na hora que eu tenho que começar uma reunião com o Tom Sério para tratar de problemas estruturais da nossa empresa, para a gente crescer, para todo mundo crescer, porque empreender também você não está fazendo só por você. Na pandemia, eu pensei muito nisso. Cara, se eu fechar hoje as empresas, eu, a mãe não, vou morrer de fome. Agora, o meu funcionário que ganha salário mínimo, sabe? E isso foi uma coisa muito legal, assim, fazendo um recorte, que a gente recebeu muito feedback de funcionários, principalmente da produção, falando assim, Amanda, em casa tem cinco pessoas, só eu que estou trabalhando. Assim, a Dani e o Ronaldo que ficam muito próximos dessa gestão, da fábrica, assim, eles recebem muito esses feedbacks, sabe? As nossas gerentes, a Mari, a Érica, a turma, que fica muito próxima, recebeu muito esse feedback, assim, nossa, só eu estou trabalhando em casa, eu estou sendo a rim de cinco pessoas, meu filho está desempregado, meu marido está desempregado, isso foi muito gratificante, assim, e eu acho que, cara, empreender é uma missão, você não está fazendo só por você, você não está fazendo só por você. Exato. Por isso que eu, assim, eu tenho orgulho de falar que o pessoal cresce lá dentro, sabe? E a gente acaba influenciando muita gente, né? Ao lado, ao lado, ao lado, vamos dizer assim, ao lado real do empreender, não ao lado fictício, né? Vamos deixar o romantismo na hora de empreender de lado e vamos olhar para o empreendedorismo, os reais desafios que ele traz. E aí, passada a pandemia, passada a pandemia, volta para a maquiagem, reestrutura, planta novamente. Exatamente. Como é que foi esse recomeço para vocês nesse mercado? Gente, para a gente foi muito rápido. Porque o que aconteceu? Nós tínhamos as drogarias que não fecharam. E os influenciadores que cresceram. Porque o mundo digital ficou... O mundo digital explodiu. Uma visibilidade muito grande e os nossos clientes eram do digital. São do digital. Então, a gente, rapidinho, os nossos clientes começaram a mandar, a gente está vendendo e tal. Eu lembro de cliente comentar com a gente que até assustou a gente estar vendendo. O cliente falava assim, gente, eu estou vendendo muito? O que será que está acontecendo? Sabe assim? A velocidade de retomada foi muito grande. Então, a gente retomou rápido. Nós mantivemos parte da indústria ainda fazendo álcool durante um tempo porque a gente não sabia se ia parar de novo como é que ia ser. É, tem que ficar no modelo híbrido. É, a gente ficou no híbrido, mas logo a gente conseguiu retomar a indústria que foi outro desafio. Porque aí, muda a planta, depois volta com a planta. Não, não volta com a planta, volta com outra planta porque parte continuou com o álcool. Então, a gente tinha uma planta... É um terceiro cenário agora. Exatamente. Você tinha o cenário um que foi mudado para o dois de álcool e depois você tinha o terceiro que era o cenário híbrido, fazendo os dois. Mas, assim, é outra coisa que hoje quando eu... Olhando com o olhar de hoje, com a Amanda de hoje, eu acho muito interessante porque foi assim, exigiu muito da diretoria. Porque Ronaldo e Dani, que são os fundadores da Alva, eles emergiram lá na produção para conseguir fazer essa equipe rodar junto com as lideranças. Volto a falar a Mari, a Erika, a Henrique, a turma que estava muito, muito invernada nisso, o Ceci Bretas e tal. E a outra parte, por exemplo, eu consegui voltar nesse segundo momento para ser um comercial, mas ser um comercial completamente diferente porque eu tinha que entender as dores dos meus clientes. Então, por exemplo, a gente começou a trabalhar com cartão de crédito porque era uma coisa que eu nunca pensei em fazer numa indústria. Eu falei, gente, como que eu vou fazer... Não é comum, podemos dizer que não é comum a indústria trabalhar com cartão de crédito. Mas como que eu vou fazer para o meu cliente poder continuar comprando sem ele ter que sangrar um caixa que ele está com medo de sangrar? De repente, tendo um pouquinho mais de prazo, né? Tendo um pouquinho mais de prazo. Então, junto com o Roberto ali, a gente começou a desenvolver outras formas de pagamento. Então, foi muito rico isso. E essa retomada, graças a Deus, para a gente, foi muito rápida. Os nossos clientes cresceram muito. Eu tenho clientes que explodiram na pandemia realmente porque estavam no digital. E aí, a gente vê que a estratégia lá de trás de abaixar os mínimos e abraçar esse público que as outras indústrias não estavam interessadas em atender, que eram as influenciadoras, os profissionais, que são projetos menores, foi bom para a gente na pandemia. Porque foi esse público que segurou o teu negócio no pós-pandemia. Segurou. No retorno. E as farmácias continuavam abertas, mas as farmácias tiveram uma flutuação de venda do mix, né? Então, assim, se você está desesperado para sobreviver, você não compra batom. O nosso produto, querendo ou não, ele é supérfluo, né? Sim. Então, o pessoal entrava na drogaria para comprar o álcool, eu tinha ali o álcool para poder vender para a drogaria. A gente também teve uma coisa interessante, que eu não esperava, mas que aconteceu na pandemia, que foi uma alta do skincare. Porque as pessoas faziam muito skincare em casa, cuidavam muito da pele e tal. E a gente tem uma linha junto com as drogarias, né? Uma marca própria das drogarias de skincare. Então, isso também foi muito bom para a gente. Não, sabonete, gente. Eu arrebentei de vender sabonete. Foi muito bom. É, estava em casa, era só o que estava. Vamos lavar a mão, lavar o rosto, vamos tomar banho. Cuidar, sabe? O autocuidado. Cuidado, é. Ficou muito em voga. Foi muito bom para a gente isso. Foi uma das coisas que aconteceu também com uma área parecida com essa, da galera estar em casa, foi a área de material de construção. Móveis. Móveis. Muita gente resolveu reformar a casa e mudar algumas coisas dentro de casa, porque estava ali, de uma certa forma, com um tempo ocioso dentro de casa. Amanda, e depois de passar tudo isso, quando você olha para frente agora, vocês estão em busca de quê? Qual é a próxima missão? A missão lá atrás foi fazer alquim gel. Qual é a missão agora daqui para frente? Principalmente em 2023. Gente, eu estou assim, as pessoas me perguntam muito sobre o que eu estou esperando desse ano e tal. Eu estou com muita expectativa boa das nossas companhias. A gente está abrindo uma loja agora na Ablong, na Oscar Freire. A Ablong é liderada pela Gênio, da Simone Sancho, que é uma pessoa super conhecida. Ela é nossa CEO. E lá estamos Bruna Tavares, da Mata, o Saulo, eu e a Cintia. Nós estamos abrindo uma loja agora. Então, tem essa missão, abrir uma loja física que não é fácil. A nossa loja é uma loja conceito. Então, também é um dos motivos de eu estar aqui em São Paulo, acompanhando essa inauguração. Na Alva, a gente vai migrar de planta. Spoiler! A gente vai migrar de planta física. Então, a gente está fazendo toda essa transição. Nós vamos para uma planta física maior, com mais tecnologia, para trazer mais velocidade para a produção. Então, a gente está regimentando isso que não é uma coisa tranquila. Mudar uma indústria não é uma coisa tranquila. Tanto é que a gente já está trabalhando nesse projeto há dois anos de mudar e a gente passou por vários altos e baixos. Há quase um outro podcast. A gente chegou a participar de licitação, que depois a gente viu que era cilada.com. Então, assim, muitas coisas aconteceram, mas agora a gente já está realmente com a escolha do lugar definida, estamos fazendo parte técnica. Isso é uma super empreitada para a gente. Eu conheço indústrias que nessa migração quebraram. Era isso que eu ia comentar, porque não é só a parte estrutural e legal, porque vocês, como indústria, tem um marco regulatório de uma série de coisas que vocês precisam seguir, mas você também tem um investimento interessante para fazer a mudança de uma planta. Enorme, E, assim, e, gente, dá medo, tá? Não acho que os empreendedores antigos não têm medo. Dá medo. O medo faz parte do processo de maturidade. As pessoas me perguntam muito isso. Amanda, você tem medo? Tem medo, mas vai com medo mesmo. Exato. Gente, se você parar para pensar, tem medo de atravessar a rua? Tem, mas eu vou ficar parada? Não, eu vou atravessar. Então, dá medo, assim, e a gente tem que fazer isso muito bem organizado, e é uma coisa que a gente está estudando e tudo com toda a equipe, tanto diretoria quanto gerência. E na assinatura consultoria também a gente está lançando agora um braço educacional, a gente vai lançar, e também outro spoiler, a gente vai lançar um curso aí até o final do ano para, justamente, para falar sobre empreendedorismo. Você está convidado a estar lá com a gente em algum momento? Com certeza, com certeza. A gente vai falar um pouco sobre a intenção desse braço educacional é exatamente o cliente que chega querendo desenvolver o batom, entender que não é sobre o batom, é sobre ser empresário. A intenção... Essa virada de chave é fundamental. A gente está com muitas, assim, eu estou com a expectativa muito boa, precisando. E, gente, as pessoas me falaram muito sobre essa questão do governo, gente, eu nunca parei de trabalhar e não vou parar. Independente de que aconteça, eu não vou parar de trabalhar. Então, vai dar certo, vai fluir. Faz parte do processo. Lembrando que esse podcast, ele é um oferecimento da V4 Company, que é uma das maiores assessorias de marketing do país. Inclusive, a V4 vem se consolidando no mercado brasileiro como a maior assessoria de marketing. E se você é pequeno e médio empreendedor, não importa o seu tamanho e não tem uma assessoria de marketing, saiba que você está deixando dinheiro na mesa, está ficando fora do jogo e você precisa de uma assessoria de marketing. Se você não tem essa noção ainda que você precisa de um posicionamento digital, isso foi parte, inclusive, do que nós falamos aqui no podcast. E a V4 pode te ajudar e te ajuda sim, estrategicamente, nesse posicionamento digital do teu negócio. E eu vou te dizer mais. O contato da V4 aparece aqui embaixo desse vídeo, se você está nos assistindo aqui no YouTube. E se você está nos ouvindo em alguma plataforma de áudio, corre lá no YouTube que você vai ter todo o contato e todo o acesso da página da V4 Company. E vou te dizer mais, se você não for atrás desta página agora, preencher esse cadastro para ter o contato com um dos assessores de marketing da V4 Company para fazer um raio-x do teu negócio, se você não fizer isso agora, pelo menos torce para o teu concorrente não fazer, porque se ele fizer, amigo, você está perdido. Então o contato da V4 Company está aqui embaixo, não perde tempo, faz isso agora. Amanda, qual a importância do marketing no teu negócio? Toda. 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 Assim, até é interessante você ter falado isso, enquanto você falava eu pensei, o marketing, gente, e a venda está aqui, você não precisa vender, toda empresa precisa vender. Não acontece sem o outro. Não, não acontece. E assim, eu tenho uma história velha, batida, mas que para mim é sempre muito atual, que é qual que é o maior ovo? Você sabe essa? Sim, sim. Qual que é o maior ovo? Mas pode contar, eu acho sensacional essa história. Qual que é o maior ovo? Gente, é o ovo do avestruz. Mas qual que é o ovo mais vendido? É o ovo da galinha. Por quê? A galinha bota um ovo e cacareja meia hora. E canta, e faz o marketing, é isso aí. Ela está ali anunciando que ela botou um ovo. E o avestruz vai lá, bota um ovo escondido, bota um pouquinho de coisa, tampa esse ovo. Então assim, não tampa seu produto. Anuncie seu produto, fala do seu produto. Use as oportunidades que você tem. Quem me acompanha nas redes sociais sabe, onde eu vou, eu estou com uma amostra nossa da Alva na mão. Eu gosto de tirar foto com o produto na mão. Eu gosto de mostrar que a nossa amostra está lá na Times Square. Eu gosto, por quê? É o meu produto. E se eu não falar do meu produto? Quem vai falar? Alguém tem que falar e que seja você. Que seja eu que conheço do meu produto, que tenho domínio das qualidades do meu produto. Sou a melhor pessoa para falar da nossa companhia, né? Amanda, foi um prazer imenso ter você aqui no podcast, mas a gente sempre termina da seguinte forma. A gente sempre pede para que você deixe um recado para os empreendedores que estão nos ouvindo ou nos assistindo. O que você diria hoje para os empreendedores? A Amanda com a cabeça e a maturidade que ela tem hoje de negócio. Eu diria que a principal ferramenta que você tem é planejar. Mas toma muito cuidado para você não ficar empossado nessa etapa. Por quê? Porque quem não experimenta, a gente não conhece de empreendedorismo. Quem não empreende nunca vai ser um empreendedor. Quem está ali no papelzinho planejando não é empreendedor. Então é o seguinte, planejou, vai lá, executa, errou, faz de novo, volta, repensa, faz de novo. não desiste. Erra rápido, corrige rápido. Erra rápido, caiu, levantou, segue o jogo. Não se prenda nos problemas, se prenda nas soluções. Vai para frente que vai dar certo. Lembrando que todos os contatos da Amanda estão aqui no YouTube embaixo desse vídeo. Então, segue a Amanda nas redes sociais, acompanhe as três empresas da Amanda aí. Isso aí. E certamente pode ser que uma delas tenha algum produto ideal para você. Amanda, mais uma vez, obrigado pela tua participação. Muito obrigada. Esse foi mais um podcast de lucro certo. Lembrando que nós estamos presente no YouTube toda terça-feira às 17h45 e também disponível em todas as plataformas de áudio. Deixa o teu like no vídeo, se inscreve no canal que você vai receber as nossas notificações. Um grande abraço e a gente se vê no próximo episódio. Até lá. E aí E aí E aí E aí E aí E aí